Portanto, a reportagem já está a chegar à rua, ao largo vá ao Torre Ramiro Guedes e as concertinas estão a continuar a sua atuação ainda. Não para o saberão da batalha, mas de repente vem a seguir aqui para este largo do Torre Ramiro Guedes. A CIDADE NO BRASIL E a TASCA Esta é nova ainda, que é necessária. A CIDADE NO BRASIL E a livraria Papírios, também já muito antiga, mas não sei se está aberta ou se está fechada. A CIDADE NO BRASIL 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 E o PSOL já vai para a expressa ao fim de semana E o PSOL já vai para a expressa ao fim de semana Aqui era a Adelma, também já fechou Portanto, esta rua de Prá, praticamente sem comércio Pouco comércio existe nesta rua Porque, na verdade, as pessoas deixaram de acreditar na cidade de Abrantes Pouca promoção da Câmara Municipal Também podia colaborar e ajudar De facto, o mercado, desde que os chineses apareceram O mercado de Abrantes fez-se um bocado abaixo E a Câmara Municipal nada fez A Dra. Maria de São Albuquerque Fez algumas coisas, mas devia ter feito mais Mas pronto, já está lá num pleirinho dela Está bem E agora o Sr. Dr. Valamates Que vai seguir em frente E que vai fazer desta cidade Reaparecer novamente E trazer pessoal a esta cidade Quando são os visitantes Continuam a tocar Em direção à Câmara Municipal de Abrantes Em direção à Câmara Municipal de Abrantes Mais atividades como esta irão decorrer durante o verão Ainda não começou Os outros visitantes estão sempre disponíveis Desde que a Câmara Municipal os convide Estão sempre disponíveis para estas atividades Onde é? Onde é que vegetarian tem bem, eu sou visitante, continua a roada, agora vamos direitos à rua, certo, quinta, direita à Câmara Municipal. Como estava a dizer, ainda há aqui vestidos de noiva, ainda existem, das poucas casas que ainda resistem, e aqui as lãs também, uma casa muito antiga, também resiste ainda, como disse, olá, passa bem, Adelma fechou, já tinha dito, aqui a sapataria Lagarto também fechou, e a maior parte das casas aqui nesta rua, Serpa Pinto, fecharam. Portanto, temos a Câmara Municipal, Câmara Municipal em frente, as concertinas ainda vêm a tocar aqui na rua Serpa Pinto, uma rua que está praticamente desesta de comércio, o comércio fechou quase todo nesta rua, são poucos os que resistem. Quando terminam ali agora de tocar, e pouca gente, mas ativa, com muitas palmas, obrigados para os sons visitantes.